Já estamos de volta com Rede Vida Sertaneja E olha, vai ter agora mais uma participação De um aluno da Escola de Música Bethesda Eu estou falando do Ítalo Que vai cantar mais uma moda pra nós E agora a Majestade Osabiá, é isso mesmo? Isso aí Junto com o nosso professor, o Elton Assis Esbagaia aí e depois nós cruzeia É o Ítalo Diniz Meus pensamentos tomam formas Eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas Cantando para a Majestade Osabiá A Majestade Osabiá Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas Cantando para a Majestade Osabiá A Majestade Osabiá A Majestade Osabiá A Majestade Osabiá O Monte Esse veux tãoол arrows Eu conheço meus Então, eu quero uma rede preguiçosa pra deitar Sim para dalê para dos cavalos Foi SOFICIC integrating E ai mulheres o quê doante езжam Os grantsFeons Que Deus possa deitar A majestade o sábia Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Aô, meu irmão! Ítalo Diniz aqui no Rede Vida Sertaneja Trazendo mais um talento desta escola de música Que de fato é um sucesso Então entra na internet, escola de música Bethesda Entra na internet, Instagram, Facebook Manda um abraço também pro professor Diego Que fabrica viola, não é isso? Essa viola aqui é feita por ele Essa obra de arte aqui, viola, violão O homem é fera, viu? Muito bem, ele é Luthier que fala Luthier, Luthier Que fabrica o trem do zero E manda pro Brasil inteiro, viu? Chega o pedaço de pau lá e o trem sai desse jeito Aonde precisar ele entrega a viola Ele manda pra qualquer lugar aí O contato dele tá na tela aí, vocês podem ligar e entra também na escola de música Bethesda e pergunta Então nós queremos o contato do professor que fabrica os trem aí Eles mandam pra vocês É o maestro Diego Manda um abraço pro meu irmão, pra todo mundo que tá assistindo você, sua família Você é de onde? Manda um abraço pra minha família que tá aqui, só daqui mesmo de Brasília É, manda um abraço Cadê sua família, tá por aí? Tá aqui, ó, na frente Ai, que beleza Um abraço pra eles Então é pai, mãe, como é que é? Tia Diniz aqui também Tia Selma Tia Diniz, ó, mas maravilha Bem-vindo aqui A avó tá aqui, né? A vovó A avó, a mãe É bom demais, né? Cantar em família Mandar um abraço pro meu tio que tá viajando Tio Marcelo Isso mesmo, o Aldinho Gente, bom, ó, o programa tá só agora indo pro meio do final, na verdade E eu vou contar um recado importante pra vocês Que querem acompanhar nosso trabalho de evangelização Primeiro eu quero agradecer as pessoas que nos acolheram por aí Nas nossas celebrações Também eu quero agradecer os padres lá da cidade querida de Formosa, Goiás Que estivemos juntos, né? Esses dias pra trás eles estiveram aqui no nosso programa Então, um abração pra vocês aí Padre Joacir Padre Denis Lá na paróquia São José Operário E todo o povo daquela cidade Depois, eu quero dizer pra vocês Nesta semana eu vou estar em Rialma, Goiás Fazendo a missa e o show No aniversário da cidade querida de Rialma Às 19 horas Na Praça Cascata, né? Lá no Coreto, lá no Cascata Vamos juntos participar com o Padre Periquito Nesse próximo dia 16 de julho Vamos estar ali no Parque Dom Bosco No Distrito Federal Lá no Carmo Lá no Carmelo Das Carmelitas Descalças Um abraço pra Madre Maria Madalena Que tá com a gente lá E todo o povo de Braslândia Fazendo esse trabalho bonito No Carmelo Junto com o Dom Sérgio Nosso Arcebispo Vai ser maravilhoso E um show com o Padre Periquito Logo após a missa Lá no Pátio do Carmelo Vai ser maravilhoso Um show beneficente Lá pras Pras irmãs Carmelitas Descalças Depois é claro Quero mandar um abração especial Pra toda a minha família Que nós vamos ter a festa dos periquitos Lá na Fazenda dos Meus Pais Um abração pra vocês Meus parentes Meus amigos Minha família Reunida nesta festa linda Na Fazenda dos Meus Pais Firmo o golpe Que tem muita coisa boa Gente Dia 30 de julho A gente vai estar na cidade De Palmeiras de Goiás Fazendo um show Lá no Parque de Exposições Da cidade de Palmeiras de Goiás Abração pro prefeito E também todo o povo lá Que tá junto com ele Mas antes Olha eu já ia esquecendo Nós vamos estar junto aí Em Curitiba Na Colônia Marcelino No domingo Dia 28 de julho Colônia Marcelino Vamos fazer a missa Lá na Igreja da Santíssima Trindade Lá com os nossos irmãos Lá do rito ucraniano Vai ser bom demais Sou